O meu filho morreu há 18 anos, ele estava na Água Santa, né, e tinha dois meses praticamente só, né, que ele estava lá, né, e eu estava assim, correndo atrás para fazer a carteirinha, achei que foi muito rápido. Um tempo, sabe, no primeiro dia até aquela dor, mas depois, quando vai passando dois, três meses, que a ficha cai, que você pensa assim, poxa, eu nunca mais vou ver, acabou, até então, no início você fica assim, sem saber, você acha que em qualquer momento ele vai aparecer, e eu fiquei até hoje, ainda fico, às vezes fico lembrando, era o tempo que ele entrava dentro de casa, falava comigo, era muito carinhoso, Ele perdeu um rim, e devido a ter só esse rim, mau funcionamento, que funcionava com dificuldade, mas com a alimentação a gente conseguia mantê-lo, entendeu, bem, e só que ele tinha esse problema, se ele bebesse refrigerante, tomasse coisas ácidas, essas coisas assim, ele tinha esse problema de vômito, ele tinha esse problema de estômago, mas com a alimentação balanceada a gente conseguia controlar a saúde dele, né, Foi quando ele resolveu se entregar, ele se entregou bem, ele estava bem, só que com o tempo, no presídio ele foi piorando, devido a alimentação, devido a água, e nisso ele foi piorando, várias internações, inchaços, os pés dele inchavam muito, ele começou a ir para o pátio carregado, auxiliado por um amigo, E viu que ele estava piorando, e o enfermeiro muito bom lá do presídio, até um rapaz muito bom, conseguiu, conseguia sempre fazer com que levassem ele para a UPA, para o hospital Hamilton Agostinho, no complexo de Bangu, E da última internação dele, né, foi que ele foi piorando, não sei porque seguravam ele, ele já foi para a Ui, ele ficou na Ui, deve estar muito inchado, o assistente social me ligou, ah, ele está muito inchado, por isso que ele está na Ui. Quando ele foi para a enfermaria, eu achei que ele estivesse bem. O estado, ele não me avisou, né, o tempo que meu filho ficou morto lá dentro, o estado não me procurou, eu só soube que ele estava morto, se meu filho, pelas ligações que ele me fez, né, ele me gritando, me pedindo socorro, E aí que eu entrei em contato, quando eu entrei em contato, eu soube pelo hospital penitenciário, que meu filho, infelizmente, ainda é óbito, um tempinho, ainda falaram assim para mim, ainda me deram a notícia por telefone. Dando a Macilé, infelizmente, seu filho foi a óbito, eu falei, como isso, quando? Ah, já tem um tempinho. E aí eu entrei em desespero, achei que eles tinham enterrado meu filho como indigente. Salve. A enfermaria que meu filho se encontrava, só tinham acamados, ninguém podia ajudar ninguém. Quando tinha um preso que pudesse, que andasse, que pudesse levar, né, para eles, mas ele não tinha, ele falava, mãe, estou morrendo de fome, mãe, traz comida para mim. Mãe, traz comida para mim, porque eu não estou aguentando, eu só come dia de sábado, mãe, coxinha, lasanha, é só o que vende na cantina. Não autoriza a gente levar nada, mas vende de tudo, que você possa imaginar que fazia mal para o meu filho, mas era o que ele tinha para comer. Assim, por um lado, me arrependo muito se eu soubesse que o meu filho ia passar por isso. Então, eu não teria, eu não teria deixado meu filho naquele lugar, ter entregado meu filho. Eu levei meu filho para se entregar, ele se entregou de livre e espontânea vontade, entendeu? E eu avisei, logo que ele se internou, antes que ele ficasse doente, eu avisei que ele tinha um problema de saúde. Não que eu quisesse tratamento especial, se ele errou ele teria que pagar, mas se ele está sob a custódia do Estado, eles tinham que cuidar do meu filho, eles foram avisados da doença dele, de que ele precisava se cuidar. Só que eu não me conformo, é o jeito que o Estado agiu. O Estado, ele não teve nenhuma consideração. Eu, assim, eu fiquei sem saber que meu filho estava morto, então é isso que eu não me conformo, entendeu? É de saber que meu filho estava morto, ninguém ligou, pegou o telefone e falou assim, Olha, seu filho morreu, pra mim fazer o enterro dele antes, né? Eu só soube que cinco dias depois, também soube porque eu corri atrás, porque senão meu filho ia ser enterrado como de gente. Eu me conformo que o senhor, eu書ico para mim, imagino, vocêスト, mas eu soube porque euo você deve ser enterro dele antes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto